Um dia em seu casamento, na inveja vou entrar correndo E se for o convidado, nossa vez é nosso lar Essa sua mentira demicia de teatro Olha pro seu pedagora, joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Passei a noite clara e eu não consegui dormir Perambulando pelos mares, esperando abrir Ao primeiro refúgio, perdi um café Eu me amava, senti um pesadelo Mas eu não acordo, não acordo Um dia em seu casamento, na inveja vou entrar correndo E se for o convidado, nossa vez é nosso lar Essa sua mentira demicia de teatro Olha pro seu pedagora, joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama